Ah, por favor, mais uma volta. Eu vou ter que te chamar de saltitão, se continuar. Tá explicado aí, ó. Explicado o nome do andadinho. Eu quero um casal até legal, mano. Tipo, eles combinam. Mona, você se lembra da abelha no seu chapéu? Toda vez que o pé grande fala Mona, parece que ele é do Vale, né? Que que é isso, mano? Ele teve um derrame? O bicho bugou aqui, velho. A luta será do sábado às oito da noite. Mesma hora do baile. É bom que ele botou em parênteses ali, ó. Eita. Nossa, tá horrível, mano. Que p*** é essa de cabelo e esse, meu irmão? Ah, melhor antes, cara. Eu não tenho mexido. Antigamente, eu achava que o pé grande era um macaco. Pior que eu, no começo, também achava que ele era... Na verdade, eu achava que ele era um gorila, velho. Por causa dos braços, né? Essa musiquinha é legal mesmo, velho. Eu quero ser... O que que foi, Wax? Algum problema? Eu acho que ele ia falar, eu quero ser jovem pra sempre, velho. Não era pra ser desse jeito, Mona. Eu sinto muito. Nossa, mano. Foi longe demais, cara. Finalmente, alguma coisa que o saltitão não consegue vencer, velho. Faltam essas luvas especiais. Ele nem precisava disso tudo pra vencer um cara normal, velho. Ganho da justiça, super-hons, referência. Lá é a mão demoníaca. Eita. Caramba, foi esmagada, velho. Ele nem ajudou ela, mano. Mona, Mona. Agora ele lembra. Já era. Nossa, que bela casa. Nada mal. E nós dividimos o aluguel. Você é casado? Não, velho. Já sobreviver a sua família. Verá entes queridos indo e vindo. Infelizmente, eu já perdi quem amava. Mal ele sabia que ia conhecer o Morro de Riggs. Ele só amou de novo quando foi pro parque, velho. Já escolhi. Saltitão. Tá explicado, então, velho. Cara, que história triste. E você chegou a se formar porque nem disse esse... Cara, ainda bem que eu não sou imortal. Pois é, cara. Cara, ainda bem que eu não sou você. O pior é que esse casal ia ser mais maneiro do que o Musculoso e a Starla, velho. Mas é engraçado que o cara conheceu ela, tipo, dois dias, mano. Já, tipo, meu Deus, o amor da minha vida. Queita. Feel better now. Melhorou o Rigby? Falou até em inglês, velho. Se vocês quiserem pintar aqui, tem um concurso de bandas hoje à noite. Eu ia pintar o set, velho. As coisas mudaram pra nós. O primeiro prêmio é um ar-condicionado. Ah, tinha que ser. Mano, a barriguinha do Mitch, cara. Ele até apoia ali a soda, mano. Dois caras que mal sabem tocar guitarra não formam uma banda. Exato. Toda banda tem que ter um empresário. Ô, cabada! Era pra gente estar em turnê meia hora atrás. É, claro, cara. Já que é pra sair... O cara só atura mesmo esse filho da... Né, mano? Apesar de eu já ter feito parte de uma banda famosa. Ah, agora ele lembrou, né? Me dei o nome de Bensonfonia. Não se ofenda, Benson, mas já que somos iguais, isso me parece uma baboseira, mano. Não me leva a calma. Não se ofendam. Não se ofendam, mas é uma baboseira. Nossa, está parecendo aquele episódio do Rick e Morty que eles têm que cantar, mano. Sauditão, tem que acompanhar o ritmo. Nossa, o cara quer ensinar o pé grande, velho. O concurso é daqui a algumas horas. Quem quer que o Rigby e eu cuidemos dos ensaios? Reunião encerrada. Beleza. Nada estranho, é todo mundo junto. Um, dois, três. Ela vai se emprestar, viu, lá pra batera. Ainda vai respeitar o Thomas. É mais fácil eu respeitar teu caneco, velho. Vou respeitar quando ele sair do desenho. Não mexa na bateria, Mordecai, ou... Ou o quê? Ou... Está demitido. Ela só demitir, velho, o mordo. Ah, cara, né, meu irmão? Aí, cadê os instrumentos de vocês? Calado. E um, e dois, e três, e quatro. Ah, não, cara. Que merda, mano. Está horrível isso, mano. Cara, esse nome Mordecai e os Rigby's nem faz sentido, cara. Só tem um Rigby. Ah, não, velho. Então não percatei. O que está acontecendo, cara? O deus da música vai ajudar. Mas os caras estão com vantagem, p***. Injusto pra c***. Olha ali, ó. Gostou da música? Não. Eles escolheram uma música bem ruim, velho. Agora está cantando em inglês? Agora está frio demais. Na verdade, vocês desmaiaram de insolação antes de começarem. Nem precisamos de instrumentos. Nossa, eles nem tocaram, cara. O maluco só estava delirando. Seu subconsciente deve ter criado uma realidade onde vocês eram fantásticos. Isso foi um palpite? Ar-condicionado de graça. Dessa vez o episódio não foi pro caralho, né? Era tudo um sonho. Quando é sonho, tudo é permitido. Não, 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 não. Beleza, vamos abrir logo. Não, mano. Um dedo segurou o pretzel e os outros fazem o que eu quero, viu? Tá desenhada a m***a que vai dar. Olha ali. É brincadeira, cara. Ai, estragamos a cara do Benson. Você estragou, mano. Quando a gente acha que o Rigby está ficando maduro, está ficando sensato, ele faz uma m***a dessa. Quero só ver se ele vai conseguir pintar o set, mano. Foi um acidente. Soco na cara que é um acidente, né? Toda vez ele faz isso, mano. Bravo, vermelho, cara grande, tanto faz, perfeito. Impintou rapidinho, velho. Cara, outro pretzel picante. Ah, mano. Não é possível, cara. Ah, comeu tudo já. Sério, Mordecai, o que está pegando? Fome, sede? Mano, essa desgraça foi o que estragou tudo, mano. E está apressando ainda. Você poderia me desenhar? Ah, sim, claro. Todo mundo do parque tem um passado com alguma loira. Acho que só o Benson que não tem, né? Isso, isso. Nossa, está um lixo isso. Quer dizer, está abstrato, né? Peguei o que você está fazendo. Pare, pare. Ele nem tenta dessarçar, mano. As mãos, os pés. E esse é o traseiro dele, sabia? É um elemento importante. Mano, o cara tirou foto do c... do Benson, velho. Por que o Benson ficou de quatro ali pra ele? Temos grandes esperanças. Daqui a pouco a gente se vê, beleza? Cara, por que você disse isso? Ele vai estragar tudo de novo, velho. Estou vendo que vai pro c... Mano, ele deu vida às fotos bugadas. Mas como detemos os Bensons? Ah, pente por cima deles. São slides. Tem que pintar o set na cara deles, velho. Valeu pela ajuda, fantasma do Benny Harris. O holograma, o projeção astral. Ah, mano. Qualquer coisa. Nem os roteiristas sabem mais, velho. A televisão caiu no chão e saiu essa p... desse bicho. Pairolito, por favor, apresente o retrato. Você não pediu ao Mordecai e ao Rigby, pediu? Por que eles continuam pedindo as coisas pro Morde e pro Riggs, velho? Sempre dá errado. Eu tentei! Meu Deus, o que é isso? Cara, é a visão do inferno. Ah, melhorou, velho. Conheço o lugar ideal pra ele. Ai, Mordecai e Rigby penduraram o quadro. Ai, velho. Por que pedem ainda pra esses inúteis fazer alguma coisa, cara? Os caras não aprendem. Caraca, ele tá no colégio ainda, mano. Aquilo não foi bem uma refilmagem. Você tá por fora. Tomou! Tomou! Eu só peguei esse curso pra completar os créditos. Ela tá querendo fazer o curso A ou o curso B, velho? E eu consegui criar uma pequena coreografia. Se não for no Tico Teco, tá ótimo, velho. Passo, passo, embaixo. É a primeira vez que estão vendo a coreografia? É bola dentro, rapazes! Bola dentro? Toca aqui, Aileen! O que foi isso, mano? Ela não sabe dar um high five? Como é que eu vou dançar com isso? Meu Deus, tá tenebroso, cara. Eu queria que Garotas Palhaças fosse uma raça real de meninas. Vai ficar bonita! Sabe de nada, inocente! Ah, de novo isso, cara? Meu Deus, cara. Tá muito ruim isso. Parece um clipe simples, velho, da MTV. E aí, Aileen? Tô ficando fria. Não quer me dar uma mordidinha? O sotaque é esse, cara? Acabamos de concluir. Ai, mano, tô até com medo, cara. Cabeça de zebra de verdade! Mano, olha a voz que ele faz, cara. Tá parecendo The Lighthouse. Que lixo foi esse? Caramba, o que é isso, meu irmão? O Deus das edições tá ajudando eles, hein? Tá ficando surrealista demais já, mano. O que o Mitch tá fazendo aí, cara? Meu Deus, parece um filme do David Lynch. Gosto de você. Episódio de gado, não, né? É. Bom, pelo menos ele tá com a nuvenzinha, cara. Menos mal. Tá assistindo o Barista Radical? É hilário. É tão ruim que é bom. É engraçado. Nem toda garota com quem sai eu tenho que ser minha namorada. É, isso é verdade. Aí, eu gosto do Yuji. Oh, oh! Nem fui, né, velho? Gosto de você. Ah, ele vai... Ferrou. Como é que eu digo pra CJ que gosto dela como amiga, entende? Aí você deu uma de mordecai. Eu odeio quando ele dá uma de mordegado, velho. Minha segunda namorada adorava dançar, mas minha quarta namorada curtia mais ser DJ. Você pode tentar isso. Valeu, Thomas. Não tem pé nem cabeça. Vai pro cá, Thomas. Vai ter o lançamento de um livro e eu quero ir. Quê? Ah, tá. O Riggs querendo um livro? Mandei um torpedo sobre você pra uma garota. E o corretor de texto bagunçou tudo, né? Como é que ele sobe? Pois é, meu amigo! Eu fui fazer uma tatuagem e olha o que aconteceu. Você. E o raio. É o Yuji te mandando um torpedo. Já foi! Como é que é? Não tem como colocar Yuji, mano. Ah, tem que mandar irritador, hein? Violação? Hã? Ah, mano. Tava demorando, cara. Indo nessa. Vou por aqui. Aonde você pensa que vai? Cara, você tá agindo estranho. Ele tá aí dando uma de mordegado, velho. Eu detesto isso, cara. Será justo eu sair com ela se ainda penso na Margaret às vezes? Sim, cara. É só não falar da Margaret. Eu também acho. Todo mundo prefere a nuvenzinha do que a Margaret. Chega de dar uma de mordecaio. Finalmente. Um encontro? Sim. Beleza. Pera aí. Isso foi um sim? Quer dizer sim. Não interprete mal. Melhor, velho. Altyazão. Apocalipse. Vamos lá.